E aí, mano, ficou quente o banco aqui, velho? Vai, pai do céu! Vai moear? Vai moear, não tem quem sempre aqui, não. O cara deixa a moda no sol, que é gratidão. Caramba, velho! Meu Deus! Agora vai! A mágua do chuveiro tá mais quente que o banco, mano. A água fica no sol o dia inteiro. O que esse cara vai fazer, velho? Vai cair? Você vai cair, bicho. Não é lugar, não. Os caras vão poder agrar os pés no chão. Viu? Se a gente tivesse com o pé no chão, ia ter freio. Sim! Fala, galera do YouTube. O que tá falando, mano? Aqui mesmo, Netão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Deixa seu like. Inscreva-se no canal, caso você não seja inscrito. Rapaz, o carro do cara tá mijando, velho. Beleza. Ô! Afundir esse carro, velho. Ih, olha a bateria. O cara baixou, filho. Fica-se a preparar do carro. Agora tá pegando tudo. Tá doido. Acabou o óleo. Ah, não tem mais óleo pra derramar. Acabou, né, mano? Não tem jeito, não. Derramou tudo o óleo aqui, ó. Não tem óleo pra derramar, não. Aí. Louco de tudo, hein? Trincou o kaiter, mano? Acho que ele trincou, mano. Você acha? Você acha, mano? Eu tô certeza que trincou o kaiter. Seu ó a porta. Pra quê? Óleo. Tem óleo de cozinha aí, não? Ô, mano, tem óleo de cozinha ali. Não pode ser, não? Agora o carro amortece, hein? Preparadinho, né? Tô bando. Só o nojo. Tá pensando aí, bicho? Como que eu vou erguer esse motor aqui, hein? Os caras que erguem o motor depois que racha o kart, ele é foda, né? Tem um rolo ali dentro? Rapaz, nem vou abrir pra não sair o resto do cheiro, do vapor. Tá só o cheiro. Rapaz, o que você tá pensando? Levantar esse coxinho aí, pôr no furo de cima, depois... Por enquanto eu só vou tirar os dois parafusos, aí o furo de baixo eu vou deixar no furo de cima. Ele vai subir uns três centímetros. Mas aí mais pra frente eu vou fazer um suporte no coxinho pra subir ele uns sete centímetros, cinco centímetros. Aí vai subir, vai pegar no capuz, vai fazer janelinha igual... Igual o Toretto lá dos Velozes Fui, ó. Pode crer. Aí fica invocado. Ai, meu Deus. Esses caras é doidos. É só pôr um adesivo aqui, ó. Baiana Mãe. Tá maluco? Ó, os caras baixou na fixa se eu preparar. Doidinho? Esses caras é doidos, hein? Sem juízo, hein? Sem juízo de tudo, os caras, hein? Esse é bonito, hein? Olha aí. E vocês não vão pra sombra? Pra quê? Olha aí, os caras enjoaram os de 160. Toma. Fala aí, respeita. Respeita a minha história. Só de boa? Pra você vai dar trabalho, vai pra entrar aí embaixo, não vai, não? Não tem nada, bicho. Nem calçado. Pode crer. Eu vou levantar aqui nesse bagulho aqui mesmo, no famoso kart. Não, levanta no kart aí, não amassa não, fica tranquilo. Será que é massa? Amassa nada, mano, é doido? Você acha? É férreo isso aí, ó. É porra aí. O cara é sem juízo, né? Tá doido. Mano, é, sei de te falar. Furadeira é 220. Não, não vai, não. Hã? Não vai, não. Joguei o réu? Ainda não? Não, não. Achei que você tava, gente, ó. Achei que você tava chamando pra dar um rolê pra testar. Não, dura esses caras, né? Ó. Chama no fio. Você segue o fio, vai lá na bateria. Aí você vem aqui na bateria de boa. Brabo. Não tem mais o que fazer, não, mano. Você já foi hoje? Já foi hoje. Ele vai pegar o suporte, vai arrancar os parafusos, vai arguer até esse parafuso de baixo aqui e ficar na altura desse. Aí vai deixar só um parafuso segurando. Do lado. Até caiu já o... O radiador até caiu já, mano. Você acha que vai adiantar, mano, nessa altura, o tanto que vai arguer? Ah, vai parar de estralar a mucinética, né? Será que para? Se tudo der certo. Eu acho que o mucinete é mais fácil ela estralar sem estralar do que ela parar de estralar estralando. Entendeu? Ergueu bem, mano? Não. Não ergueu muito? Ergueu um pouquinho. Ergueu uns dois centímetros só. Agora para erguer mais uns cinco tem que... Fazer o suporte. Fazer o suporte lá do coxinho de câmbio. E cortar a lataria da caixa de câmbio aqui. E cortar a lataria da caixa de câmbio. Aí! Aí! O que é isso? O carrinho dele ficou baixo, você é doido, pega em tudo, em qualquer lugar. Olha o brabo. Daqui a pouco eu volto, hein? Você vai roscar a bicha. Eu não sei o que deu na gente. E aí, Didi Marcos? Ô, Marcos em PC, quebra tudo, caralho. Ô, Maré, seu Celta tá bonito, hein? Já fui eu, Didi. Rapaz, que Celta é bonito, velho. Ih, bicho, tá baixo, meu Deus me livre aí. Pegando tudo. Tá bravo agora, fica bravo comigo agora. Vai de ônibus. Rapaziada, olha a invenção do cara, velho. Arrumei um pneuzão de, sei lá de que moto que é. XJ, Hornet, sei lá que tosse que é. Rapaz, vou mandar cortar o vidro aqui, ó. O tamanho certinho aqui pra colocar o vidro aqui. Eu vou pegar a madeirinha. Vou cortar a madeirinha aqui, ó. Grande. Furar. Três furinhos. Colocar aqueles pés de cama box. Parafusar aqui, tum, tum. Pegar a madeirinha, né? Antes de parafusar tudo, pegar a madeira e... Furar junto com madeira e tudo, né? Pegar madeira e comprar um carpetiz em preto, fininho mesmo. Não é um carpeto, não é bem carpeto. Isso é seu nome. Você acha na lojinha de papelaria. Aí você carpeta o bichinho pretinho pra ficar o fundo preto. Que é o vidro transparente. Pra ficar com o fundo preto. Aí sim. Aí você vem e faz três furos com madeira e roda e tudo. Aí você vem aqui e cai com a porquinha. Que o negócio indica. Aí faz uma mesinha. Aí aqui dentro eu vou colocar uma bateria de lipo. De modelo com uma montinha. Vou comprar um led de 12 volts. Rapaz, fica massa. Que é para nós ir para os encontros. Está tendo muito encontro agora. E a gente vai para os encontros para levar a mesinha. Para colocar alguma coisa em cima. Tipo uns adesivinhos. Ou sei lá. O que quiser, tá ligado? Uma mesinha para... Não dá para sentar, né? Mas para dar para colocar alguma coisa em cima. Vai ficar massa. Vai ficar enjoado. Eu vou conforme chegar o vidro aqui. Eu vou pegar aqui. Vou me fazendo. Vamos mexendo. Vai ficar legal. Vai ficar legal. Olha a bateria é essa aqui rapaz. Ela é 2.200 de lipo. Ela é 2 células. Braba. Ah, braba. Isso aqui vai durar para caramba, hein? 2.200 mAh. Isso aqui, vixe maria. Isso aqui carrega uma vez por semana. LED. LED de boa. Para usar de noite só. LED de boa. Meu irmão. Meu irmão é engenhoso, hein? Olha. Até alongou o negócio. Para não ter que tirar a bateria. Filho, é. Bonito essa bateria. Caro e bonito, né? E olha o carro do Gabriel hoje, rapazada. Rapazada, não deu para gravar ali mexendo ontem. Porque estava de noite, cara. Meia noite o cara mexendo no carro ainda. Eu acho que vocês não vão me lembrar. Mas a traseira desse carro. Estava quase rente pneu aqui, rapazada. Estava quase rente pneu. Esse aqui, ó. Estava pegando aqui assim o pneu. Estava cobrindo. Só o tanto que cobri agora. Cobriu a roda junto. Está maluco. Está doido, velho. Ele colocou ponta de eixo na traseira agora. Aqui está de boa essa roda. Mas essa daqui, o carro não está andando. Travou a roda. Porque lá atrás, o suporte está pegando na roda. Suporte da mola. Seu amor que você adora, sei lá. Está pegando na roda. Ele vai ter que amassar aquele suporte. E como a gente tinha martelo ontem. Ele teve que ir embora de bicicleta. Coitado. Está ficando enjoado, hein? Ficou bonito agora, hein? Não sei se vocês vão lembrar. Mas olha para o vídeo anterior que eu gravei ele. Para ver que a traseira dele estava assim, ó. Agora ficou reto. Agora ficou parecendo um carro. Ficou parecendo um Celta. Os caras ficam bravos quando chamam os carros dos caras do Celta. Olha, bike de 20 mil dos caras. Cê é louco. Pai, pensa num carro dando trabalho, hein? Esse cara baixou na ponta de eixo. Na chapa de dois milímetros. E aí? Está pegando tudo. Teve que amassar um gole. Está pegando aqui para cima. Não sei se está certo isso. Não sei se está certo isso. Tutorial no YouTube. É o melhor jeito. Suspensão para esse motor. Larga a mão desse carro. Vende bem de Celta logo, mano. Agora sim, esse Celta vai ficar massa, hein? Tá bom, mané. Parei. Vou apoiar você agora. Fudi. Ô, bicho, você gosta de atrapalhar, né? Não. Ah, termina logo. Vim fazer, ninguém quer. Termina esse Celta logo. Olha como... Como você desenha isso? Ah, cara, seu é bom no desenho 3D. Esse bagulho de ar condicionado Não é pra ninguém não Esse aqui joga água direto no passageiro Esse aqui refresca Você me mata de raiva